Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético diretamente de Santo André. Primeiramente, queridos, eu quero desejar a vocês todos aí uma feliz entrada de ano novo, que 2021 não tenhamos mais essa pandemia, que acabem as mortes, as doenças, né? Que tenhamos mais amor e paz. Mas esse vídeo, ele tem um intuito de te alertar e usar algumas ferramentas. Você que está sofrendo assédio sexual do seu patrão, você que está sofrendo assédio do seu ex-marido, que não te deixa em paz, ou vice-versa, né? Da sua mulher que também não te deixa em paz. Você que é idoso, está sendo humilhado ou maltratado por alguém que cuida de você. Você que é criança que está sendo abusado, alguém que sabe de alguma criança e não tem provas. Eu estou colocando aí para vocês um depoimento que aconteceu dia 30, né? De um comerciante que foi abusando de funcionárias, de clientes em sua loja desde 2017. Tem mais de 50 casos já apurados. Então eu deixei um relato de uma delas para vocês terem ideia, tá? Também deixei aí um relato de uma mulher que faz um trabalho ali em Belo Horizonte, que inclusive está chamando pessoas para fazer depoimento sobre esse comerciante. Então ela diz que é importante denunciar, é importante você se atrever a fazer isso para que não fique pior. Eu também acho isso. Mas você tem que usar de ferramentas e usar de astúcia para isso. Então eu estou deixando aí microcâmeras, né? Inclusive essas microcâmeras aí... Então essas microcâmeras, elas têm uma potência muito boa. E fácil de você, de repente, colocar em algum lugar do seu corpo ali, que grave perfeitamente, né? E você tenha provas do que anda acontecendo. Haja com sabedoria, né? Até dê ideia que você está até apoiando aquilo para não acontecer coisa pior. E grave tudo e leve a polícia para que realmente tome as atitudes necessárias, né? Essas câmeras que eu falei, microcâmeras, que eu estou deixando até o exemplo aí para vocês terem, que são vendidas no Mercado Livre. É muito fácil de encontrar. Elas, à noite, elas automaticamente... Uma delas aí, uma redondinha pequenininha que eu coloquei, está ali com o bordão ali do Mercado Livre. Ela grava à noite em preto e branco. E quando está durante o dia, está claro, ela automaticamente muda para colorido. Além de gravar o som. Isso tudo facilita para você que está sendo explorada por seu patrão, enganado, para você que é vítima de abuso, qualquer tipo de abuso, uma ferramenta para você ter provas, né? Para que essa pessoa fique realmente presa e pare de te causar tantos transtornos. Então é isso, né? Como a violência tem aumentado, como a dificuldade tem aumentado em todo o âmbito da nossa sociedade, por até fragilidade da nossa legislação brasileira. Então estou deixando essa ferramenta para vocês aí, que não é caro, fácil de ser instalado, fácil de reproduzir, e fácil depois de você entregar para as autoridades competentes. Então, que você tenha um ano lindo, maravilhoso, que até não precise usar essa ferramenta. Que tudo ocorra bem. Mas caso isso seja necessário, faça realmente e denuncie. Porque muitas não denunciam, aí depois não conseguem nem denunciar mais, porque não estarão vivas, né? Ou vivos, ou acontece até coisa pior, fica com sequelas. Então, faça aí isso. E isso, previna-se antes que seja tarde demais. Um forte abraço. Creio que isso apostarei agora no ano novo. Então, que Deus os abençoe, os guarde para todos sempre. Amém. Foi vendedora na loja de Cleidson dos Santos Fernandes em 2018. A loja funciona nesse shopping popular, no centro de Belo Horizonte. No início dessa semana, ela procurou a polícia e denunciou o ex-patrão. Ele me deixou presa dentro da loja, pediu para fazer umas fotos de divulgação e aí aconteceu tudo. Tentou me beijar à força, tirou minha roupa, fez coisas obscenas. E é o que eu falo, é um trauma por resto da vida. Eu acho melhor falar, eu acho melhor você procurar justiça, você procurar expor, né? Então, assim, eu acho que de qualquer forma a mulher deve chegar e contar o que aconteceu. E aí E aí E aí E aí